Veja neste vídeo, como criar um pendrive boot com o aplicativo 1.32 Disk Manager. Como gravar arquiviso no pendrive. Eu devo ter ele instalado aqui. Imagem Writer. Esse você instala no computador. Vamos iniciar esse aqui. Disk Manager, esse aqui. Aqui você só seleciona a imagem. Está no Downloads. Ah, mas ele põe uma imagem aqui. Vamos ver se ele põe o ISO aqui. Device é o E dois pontos. O E dois pontos é o pendrive. Você põe Write. Vamos ver aqui. Yes. Pronto. Ele é bem pequenininho, mas ele é instalável. Ele não é portátil. Então é Win32, Disk Major, 1.0. Já está colocando. Ele até que é bem rápido. Vou dar um pause no vídeo aqui, porque senão o vídeo fica longo, né? O Resume do Win32, Disk Imager. Bom, ele está aqui em 94%. E você pode procurar o Win32, Image Installer no Google. Ele é em inglês, mas ele é bem pequenininho. Você pode baixar aqui no Source Forgnet ou no Up to Down. Aqui tem uma versão em português, inclusive. Vamos vir aqui. Você pode baixar aqui, ó. Pronto. Ele já colocou aqui. Vamos ver. Dá um Exit. Vamos ver o que o Windows vai fazer aqui, ó. Computador. Ele não vai... Ele não vai reconhecer, porque é para o Linux. Se a gente for formatar, ó. Ele reconhece só 1.87. Então você vai precisar ou do Rufus. Ou do Bootsy. O Win32, Disk Imager aqui, ó. Ele tem e-made, mas você pode pôr todos os arquivos e ele depois colocou o ISO mesmo. Assista também a estes outros vídeos no canal. Como recuperar um pendrive de 16 GB, que teve sua formatação reduzida para 1.87 GB. No vídeo será utilizado o aplicativo Rufus. Como recuperar um pendrive usando o aplicativo Bootsy. Como criar um pendrive de boot, com o aplicativo, Universal USB Installer. Como acessar a BIOS do computador, e configurar o boot pela USB. E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor, clique o botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Como Facebook, Instagram, ou WhatsApp, Twitter. E para seus contatos de e-mail. Obrigado. Narração. TTSMP3.com Free Text to Speech and Text to MP3 Nigoção? Nigoção. Nigoção. Obrigado.